O projeto Arte da Palavra desenvolve este mês algumas atividades voltadas para o público paraibano. Uma delas acontece hoje e a outra semana que vem. O repórter Leandro Pedrosa tem mais detalhes. Olá pessoal, nós estamos aqui no Sesc, a Sul de Velho, para falar um pouco sobre o Arte da Palavra, um evento de literatura promovido pelo Sesc. Quem está aqui com a gente é o Bruno Pacelli. Bruno, fala um pouco sobre o Arte da Palavra. O projeto Arte da Palavra surge a partir de uma iniciativa do Departamento Nacional do Sesc. Ele existe desde 2017 e aí ele contempla a literatura em suas diversas formas. Inclusive extrapolando a questão do livro físico, da literatura impressa. Então, a partir de uma curadoria nacional, composta por técnicos do Sesc do país inteiro, são selecionados artistas, escritores e pessoas da literatura para compor uma grada de programação que contemple essa literatura com contações de história, com performances literárias, com batalhas de poesia falada e também oficinas de escrita com escritores que têm uma jornada recente no campo da literatura. E a programação, qual vai ser? Então, desde o ano passado, desde 2020, por conta da pandemia de Covid-19, o projeto já se adaptou para o formato online. Então, em 2020, nós já tivemos mais de 60 mil visualizações nas atividades, mais de mil horas de oficina foram ministradas e para 2021 a gente dá continuidade à programação. E agora, em maio, o Sesc Paraíba tem duas realizações. No dia 14 de maio, nós temos uma performance com a poetisa mineira Laura Conceição, que ela é rapper, slammer, já participou do Campeonato Brasileiro de Batalha de Poesia Falada, tem um CD de rap lançado em 2019 e ela vem com essa apresentação, no dia 14 de maio, às 19 horas, com uma proposta de Marta Engajada, uma literatura que vai reivindicar e tratar de questões sociais. E aí, já na semana seguinte, nós temos uma oficina de escrita. A oficina vai ser com o escritor Tiago Tizou, que é do Paraná. Ele tem mais de quatro livros lançados, ele tem uma literatura que é classificada como literatura fantástica dentro do campo da ficção. E aí, essa oficina dele, que tem como título Criação de Mundos Ficcionais, é um espaço e uma oportunidade para as pessoas que já escrevem, que têm vontade de escrever, que têm essa aptidão para essa escrita literária poder ter esse momento de troca com alguém que é da área de literatura e que vem de fora. E aí, eu já queria aproveitar para falar que pode suscitar dúvida e os artistas paraibanos, onde estão. Mas aí, a característica do projeto é essa, é de intercâmbio. Então, a Paraíba recebe escritores e artistas de fora e os nossos escritores estão contemplados e estão realizando programações em outros estados. Essa troca que justamente favorece e engrandece o projeto e favorece as trocas e engrandecimento mesmo do portfólio dos artistas. E para acompanhar toda a programação, conhecer os detalhes, a gente convida sempre o público a conhecer e visitar e seguir o Sesc nas redes sociais e também visitar o site, o sescpb.com.br ou ainda, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo 3341-5800, a gente está à disposição. Ok, agradeço, muito obrigado pela entrevista. Nós voltamos agora... Agora... ... ...